E tinha mais de 200 camisas do Luizito Soares, com a marca da Umbro, com o número patrocinado, absolutamente dente igual com a bandeira do Uruguai atrás, na mão dos camelôs. Como é que a Umbro reage a isso aí, a pirataria, que todos nós somos contra a pirataria? Então, Farido, a pirataria, infelizmente, é algo que no Brasil a gente combate, 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 mas você não consegue acabar com ela, entendeu? Hoje a gente não está mais nem preocupado com o camelô, o nosso foco é o distribuidor, porque o camelô vai lá, você retira a mercadoria dele, amanhã ele vai lá, pega de novo e volta para o ponto e vende, sabe? A punição para produto pirata no Brasil não existe, praticamente não existe, é muito suave, sabe? Deveria ter, porque não é só camisas, é tênis que a gente perde. E outra, o torcedor do Grêmio, muitas vezes, ele não nota que ele está prejudicando o Grêmio com isso também, porque o Grêmio não ganha nada quando o torcedor compra pirata, quando o torcedor compra a camisa oficial do clube, o Grêmio ganha com isso, ganha. A pirataria, ela causa muito desemprego, entendeu? O fornecedor de pirata, geralmente ele trabalha no ostracismo, ele não paga imposto, ele não paga carteira assinada para o funcionário dele. Uma empresa que tem oficial, ela tem os seus desempregados que ela paga certinho, ela paga todos os impostos, então move tudo. Por que que muitas vezes, como é que uma é mais cara, outra que mais barata? Você tem que botar todos os impostos, o royalties, o custo, que muitas vezes fica mais caro, não tem como a gente manter. E eu sei que muitas vezes, nós todos gostaríamos de vender camisas a 50 reais para a gente. Seria um sonho. Mas só que os clubes hoje precisam de dinheiro também, entendeu? E as camisas é uma forma do clube arrecadar também. Porque se você vai pagar um patrocínio hoje para um clube, como fornecedor, é altíssimo. E essa empresa também tem que se valer de uma entrada de dinheiro para poder custear esse custo, entendeu? Eu não posso dizer hoje qual é o contrato do Grêmio, o contrato quanto a Uber paga, não tem essa informação. Mas posso te dizer que é um dos melhores contratos do Brasil, certamente. Obrigado.